Pera que eu tô ansioso. Mano, a gente tá há três meses das provas do Enem, mas calma, peraí. A gente tem uma solução pra você aproveitar esse tempo, se preparar e tirar aquela nota super alta. Quer saber mais? Então fica com a gente. Esse é o CIE Update que começa agora. Olá, estou de volta para mais um breve recado. Reparei que o CIE Update precisa de umas atualizações. Sendo assim, eu e minha equipe providenciamos um trabalho. Prepare-se para ser atualizado. Ou, peraí. Por essa eu não tava esperando. Um hacker invadiu nosso sistema e mudou nossa abertura? É isso mesmo, produção? Vai ficar assim pra sempre? Bom, eu não vou reclamar. Curti demais essa nova abertura. Vamos então tocar o programa. Antes de começar, vamos lembrar que hoje é o último programa do Setembro Amarelo. E este é o mês de prevenção ao suicídio. Gente, o assunto é muito sério, especialmente pra você que está nos assistindo. Um quarto dos jovens entre 18 e 24 anos considerou seriamente o suicídio nos últimos 30 dias. Isso é o que apontou uma pesquisa compartilhada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, nunca é demais divulgar canais que ajudam pessoas que estão passando por dificuldades. Agora, na tela estão aparecendo os endereços dos sites e telefones que salvam vidas. Como eu imagino que na nossa galera aqui do Cia Update podemos ter pessoas com baixa visão ou cegas, eu vou ler pra vocês, tá? Os sites são www.setembroamarelo.com, www.cdv.org.br e os números de telefone são Disque Saúde, o 136 e o Centro de Valorização da Vida, 188. E por falar na cor amarela de setembro, eu vou deixar uma última dica pra quando aquela nuvem cobrir seu coração. E quando bater aquela sensação pesada de que não existe mais saída. Pega um fone de ouvido e bota a música amarelo no último volume com Emicida e Majur e Pablo Vittar. Garanto que uma luz quentinha vai acender no seu peito. E você vai lembrar que, como dizia Belchior, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E agora sim, vamos pra notícia de hoje. Vem aqui e me conta. Como é que você tá se preparando pro Enem? Bom, se você não tiver a mente esponjosa do menininho aí, capaz de absorver conhecimentos por osmose, eu não tenho. Então, a melhor forma é planejar bem os seus estudos, pra cobrir todas as disciplinas que vão cair no Enem. Então, ó, tô aqui justamente pra te contar que lá no Saber Virtual do CIE, nosso programa de Educação à Distância, você vai encontrar o card do nosso parceiro Curso Enem Gratuito. Eles são um canal independente com conteúdo de apoio ao aprendizado e oferecem planos de estudos de todas as matérias. E assim, ó, tem pra quem quer só fazer uma revisão rápida, tem pra quem quer mergulhar a fundo no que pode cair na prova, tem pra quem prefere estudar com texto, tem pra quem prefere matérias em vídeo, tem pra todos os gostos. Então vai lá e procura pelo curso Enem Gratuito no link bit.ly barra CIE hífen saber hífen virtual, tudo em letra minúscula. Depois, faça o Enem e você volta aqui pra me contar que nota você tirou, combinado? Galera, então era isso que eu tinha pra hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do CIE Update. Até semana que vem. Mas eu tô aqui pensando, eu acho que eu conheço esse hacker de algum lugar. E aí, ó, esse daí, ó, claro, é o querido Patrick Santana, o Tique Santana, que a gente conheceu durante a semana do ECA no CIE. E ele acabou de concluir o programa de aprendizagem com a gente. Então, ó, em nome da turma do CIE Update, quero desejar toda a sorte do mundo e dizer que mal podemos esperar para que ele volte a participar do canal. Agora, como estagiário, o Patrick tá estudando comércio exterior. Então, Tique, um abração e fica a dica aí pras empresas. Por que não contratar o Tique? Hum? Menino, manda bem. Tchau.